Música E aí galerinha, estou de volta pança louca com mais um gameplay para todos vocês desta vez com o Little Nightmares Jogo que foi cedido gentilmente pelo nosso parceiro, pela nossa parceira na verdade né, a Bandai Namco Gostaria de agradecê-los por ceder gentilmente o código para baixar o jogo digital Gente, olha eu dei uma pesquisada sobre esse jogo e ele promete muito Vamos aí jogar mais ou menos uns 10, 15 minutos, por aí né Onde estaremos mostrando um pouquinho do início do jogo somente Porque a campanha dele é muito curta, o jogo não tem, não chega nem a ter nem 5 gigas praticamente Ele é bem pequeno, então acredito que a campanha seja curta Então para quem está acostumado com jogo curto, esse aqui está com preço bem baratinho Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para comprar o jogo nas 3 plataformas que ele está disponível Que é no Playstation 4, Xbox One e PC Então eu acredito que vocês vão gostar do jogo, eu já dei uma olhadinha nele, não necessariamente no gameplay Mas já dei uma pesquisada no Youtube, os trailers dele de gameplay e tudo mais Os trailers normalmente são curtos né, tem 2, 3 minutos E aqui a gente vai estar jogando mais ou menos cerca de uns 10 minutinhos iniciais Só para vocês terem aquele gostinho de querer jogá-lo Porque ele é muito parecido com LittleBigPlanet Se você gosta do LittleBigPlanet, compre-o Aqui a gente já está no início da história né, um rosto, uma mulher né E ela acordou aqui, assustada E lembrando que esse aqui, o gênero desse jogo né, ele é uma espécie de uma aventura misturada com survival horror né Para quem gosta de survival horror, esse aqui deve ser um prato cheio Bom, nós iniciamos aqui o jogo Vamos ver aqui os comandos básicos né Como sempre o X pula O quadrado O quadrado aparentemente faz ela correr, ele correr né Não sei se é um menininho ou se é uma menininha Nós temos o R2 O R2 aqui, ela aparentemente vai segurar em alguma coisa para puxar O L2 abaixa O R1 nada faz E o L1 também não Aqui o R3, ele tem como movimentar a câmera Não sei se em algum momento vamos precisar tacar alguma coisa para o alto né E a parte esquerda movimenta o personagem No direcional, nada acontece Gente, eu ainda não olhei todos os comandos O triângulo não faz nada por enquanto O quadrado faz ele ou ela correr E o bola acende o que? O bola acende o isqueiro para que a gente possa estar enxergando o nosso caminho Bom, vamos lá Vamos dar uma voltinha por aqui Né Para estar dando uma olhada Melhor no jogo Bom, aqui eu não tenho como prosseguir O que que é isso aqui Ah, ela pôs fogo em uma espécie de um lampião Então agora eu posso apagar É, o meu isqueiro, né Aqui não é o quadrado Não é o X Não é o bola É o R2 que puxa O L2 abaixa Agora já está totalmente escuro A nossa função agora é pressionar o bola Olha, gráfico bonito Profundidade bonita A arte também muito bem feita Né Inicialmente Não há uma trilha sonora E sim a sonoplastia, né O som da água de fundo aqui caindo Né Tem uma espécie de um eco Também No fundo Um Um áudio bem lá no fundo Bem tétrico Bem depressivo Bem sombrio O jogo em si aparentemente ele é sombrio Não tem Muita mecânica Nele de início Mas ele está lembrando um pouco de Metroidvania Também Né Ele não é um jogo 100% plataforma Mas aqui, ó Ele já vai se tornar Um pedacinho Do jogo plataforma Olha, profundidade bonita Né Uma espécie de 3D funcionando O jogo, ele Tem um apelo Dark Muito Diferente Dos demais jogos Do gênero Olha aqui Já estou em cima aqui de alguma coisa E não tenho nada que fazer aqui em cima Então eu subi à toa Você pode subir em todos os objetos Agarrá-los Mas eu acredito que nem sempre Ele ou ela terá força Para agarrar um objeto O que é que é isso aqui O que é isso aqui? Ué Pegamos Já está jogando As coisas aqui Vamos Ah Alguma coisa aconteceu aqui Não sei o que que é Bom Ao pressionar o touchpad Nada acontece Pressionando o option Volta para o menu do jogo Mas não necessariamente O que a gente precisa Ou seja Não tem itens a serem escolhidos Nem nada disso Aqui a nossa opção É agachar Né E agora chegamos aqui No sofazinho Bonito Legal Esse sofá Vou tentar aqui Agarrar esse balde Como eu disse Olha É Ela não tem força Para poder puxar O balde E aqui Nós temos a opção Né De olhar a água Aqui no 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 chão É Com a Como é que se fala O brilho, né Do reflexo da água Na verdade Muito bem Bem Criado, né Os gráficos aqui Vamos ver Para onde isso vai dar Como eu disse Ele tem um Ele lembra um pouco O Unravel Né E Little Big Planet Foram os dois jogos Que vieram A minha mente Aparentemente Ele teve um save E aqui estamos Num quarto Onde Alguém O que? Se suicidou? É Aparentemente Se jogou da corda Alguma coisa assim Né Vamos levar Essa cadeira Eu acho que Para ali Para cá Eu acho que Não tem nada Vamos levar Aqui Para A porta Gente Isso aqui Já é um puzzle Né Porque se você Não chegar aqui Aparentemente Você não vai ter Altura Para poder Abrir A maçaneta Neste caso Aqui Nós já temos Altura Eu acho que A cadeira Não tem como Puxar Para cá Fica um áudio Tenebroso No fundo Né A gente não sabe O que vai acontecer Aqui Eu não sei Se já se passaram Dez minutos Como eu disse Que seria A minha lógica Né Para poder jogar Esse joguinho Aqui O tempo Que nós Gastaríamos Mas é que Ele está Bonitinho Né Agora o que Tem que fazer Aqui Gente Não tem Para onde Ir Aqui E nem Na profundidade Também Não Então Acho que Nós temos Aqui Vou tentar Abrir A porta Dessa geladeira Conseguimos Vamos subir Aqui Para subir Pessoal Tem que manter O R2 Pressionado Se eu soltar Ela cai Está vendo E não é isso Que a gente quer A gente quer Dar continuidade A progressão Do jogo Agora aqui O que é isso Aqui E um Sanguessuga Estou correndo Aqui Porque eu não sei O que vai acontecer Mais outro Sanguessuga Ali Mais um No chão Bom Eu acho Que tem que Apertar Esse interruptor Aqui Abrimos Uma porta Vem o Sanguessuga Aí Não temos Nada Para olhar Para cima Nem para baixo Lembrando Que o jogo É distribuído Pela Bandai Nanko Gente Gostaria de agradecer A vocês Mais uma vez Por ceder o código Para o nosso canal Para o Blá Cultural Para a gente Estar colocando Aqui no nosso Blá Geek TV E como eu disse Para vocês Eu vou estar deixando Aqui na descrição Do vídeo O link Para comprar O jogo Tanto na PSN Quanto na Steam Quanto no Xbox One No caso Na Xbox Live Né É um jogo Opa É um jogo Muito bonitinho Muito bonito Mesmo Né As cores As sombras Né Dela andando As luzes Quando Quando você acende Aqui O isqueiro Né Como vocês viram Será que dá Para subir Aqui Até dá Mas eu acho Que não tem Muita coerência Subir aqui Visto que Eu já abri Essa tampinha Aqui Né Então nós vamos Aqui embaixo Vamos ligar A luz Né No caso A vela Aqui E vamos Ver o que Acontece Daqui Para frente Né Eita Cai Bom Nesse Cair aqui Eu vou parar O vídeo Por aqui Como eu disse Para vocês O nosso Gameplay Seria curto Então galera Se vocês curtiram Por favor Se inscreva Em nosso canal Se já são inscritos Compartilhem Com seus amigos E peça Para poder Compartilhar Também Esse vídeo E se inscrever Em nosso canal É isso Vou ficando por aqui Pança louca Mais uma vez Gostaria de agradecer A Bandai Nanko Por nos ceder O código Gentilmente Do jogo Digital O código Digital Para a gente Estar baixando Para o nosso Playstation 4 Esse gameplay Está sendo Feito No Playstation 4 E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do jogo Se gostou Na descrição Do vídeo Vai estar Lá o link Para Comprá-lo É isso É isso Galera Vou ficando Por aqui Pança louca Um abraço Um abraço Tchau, tchau. Tchau. Tchau.